Vou fazer esse vídeo pra vocês aqui, aqui, tô aqui na fazenda, tá faltando a minha que com certeza tá dormindo, a de Baracama. Mas vou mostrar pra vocês aqui as minhas riquezas que eu tenho aqui guardadas. Começa ali com Nossa Senhora Aparecida, aí vem as minhas paixões aqui embaixo, ó. Olha aqui, vou passar rápido pra ela, que hoje é o dia dela, que é a Camilinha, que é meu filhote, meu filhão, minha paixão, e agora, tchá 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 tchá, parando nela. Começa hoje, aflição de pai, coração disparado, torcendo, sofrendo, amando e vivendo com você. Minha querida, paixão, minha primogênita, amor da minha vida, os amores da minha vida. Mas hoje é a nossa torcida, nosso carinho, é pra você. Beijo do seu pai, que te ama muito. Seja feliz. Vou e viva o que você tem que viver. Estou junto, sempre, sempre, sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto